Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Vocês sapos essa porra ai né A mão do sapo chega a tremer Ele nem sabe Captura logo Captura logo velho Aí pera 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 Vai 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 rápido vai Porra que isso Tira nele Come on Ae carai 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 Agora foi Por alguma razão eu tinha reiniciado as configurações dele mano Bicho É Cura tudo de novo aqui Ele vai morrer ele vai morrer e não vai lançar nenhuma falta Cargada Recorre, 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 recorre Tenta atirar no pé dele pra ver que ele volta Cura essa gente aqui Ae Nem vai pra ele Não, não vai dar merda Forra ali Vai E aí, cadê você? Não dá, devia ser anti-jogo isso. Você já saiu da base? Caralho! Eu já? Tá aqui em cima. Onde você tá? Em cima, embaixo. Meio aqui, meio, meio. Eu tô sem o inusual. Porra, tá todo mundo sem o inusual. Beleza, dá pra lá. Vamos avançar? Peraí, peraí, peraí. Eu te perdi, eu te perdi. Eu voei. Eu vou entrando na frente da Sentry. E você, mano? Deu ping, mano. Caralho, caralho. Eu vou morrer. Ah, meu ping deu pico de novo, velho. Credo, velho. Relaxa. Mas eu acho que a Sentry caiu. Eu acho que não. Vamos ver, vamos ver. Eu vou dar o berri a todo mundo aí. Aí, acho que quebrou a Sentry. Se o cara tá falando boa a time, acho que quebrou. O Jeremias. É o Jeremias no Turbine. É engraçado, mano. Ele tem o Ark e ele sempre tá no duto, mano. É o guardião do duto. Puta merda, mano. O cara tá de triste. Caralho. Ridiculo. O time não consegue matar um Pyro que não reflete, mano. Como isso é possível, caralho. Mira no pé, mano. Joga ele pra cima e mete uma bazooka. Mesmo as pernas dele, mano. Falta em jogo médico também, velho. Caralho. Dá uma vergem em todo mundo aí. Like a Bounce. Aí, Jeremias. Bota certo pra funcionar. Tô te esperando aí. Tô te vendo ali. Vamos passar voando aqui. E aí, GG. Tô overhill naquele demo. Olha que o demo, o demo tá esticando ali. Fica aí, não vem não, vem não. Não, não vou não. Eu vou curar o pessoal do carro. Beleza. Marei. Derocked Jump. Pode subir. Peraí. Tô quase com o Uber. Deixa eu só curar o pessoal do carro. Segura aí. Não avança não. Vai recuim aqui. Eu vou ter Uber. Cadê você? Eu tenho Uber. Acho que tem Center lá em cima. Eu vou entrar na frente. Eles tem Uber, tá? Tem aqui. Tem dinheiro aqui. Aí, GG. Uber no Spy Law. Olha o demo atrás dela. Aí, valeu. Cadê? Ele morreu o outro. Demo matou ele. Agora eu estou. Tem outra. Pulei. Nossa, eu sobrevivi. Quebrei. Quebrei de crossbow. Vou morrer pro Soldier. Não sei onde ele tá. Morri. Eu tô voltando. Tem um Pyro ali. Eu vou pegar ali. Nossa, Joe. Uma porra. Acho que eu vou morrer. Não, não tem não. Eu vou morrer queimado. Não vai dar tempo que eu chegar na base. 15, 12... Eu acho que a gente vai perder. Eu também acho. Mas tá da hora. Primeiro eu não paro de flog. Deixa ele fugir não. Ah, não tô mais vendo eles. Não estão ainda. Ele tá atrás. Não, não. Um paranormal. Ele tá com dois médicos, velho. Ativou o crítico. Morreu. Eu tô aqui no trilho do carrinho. Onde você tá? Também tô. Ah, beleza. Vou avançar. Eu tenho quase Uber. Pera. Vou ter Uber. Figuei. O que ele está indo pra twist. Figuei. Pera de foto pra suma. Mata ele. Ai, caralho. Peraí que eu dou overheal aqui na galera. Pô, que eu. Um heavy ali. Estamos avançando. Quero matar um médico. Ai, to meio que atrapalhar. Tem um sniper lá no telhado, mano. É, eu tomei um tiro dele. Ele tá lá no telhado. Tem um demo no telhado, na verdade. Não dá. Tem um tele. Tem um para atrás de mim, é uma. Morreu. Eu fiz o Uber nele. Afeite. Deixa eu curar o Jeremias aqui. O guardião do Duto. Vou ter o Uber. Do Duto ou do túnel? Do Duto. Eu guardei um do Duto. Aí tem o Uber. Se quiser avançar, pode avançar. Beleza. Mata ele, mano. Mata, mata, mata. Engraçado, mano. Como ele tinha que querer? Eu não sei. Como ele soltou o Uber nele. Aí fodeu o B.A.E. Mano, os Rockets não estão dando mais dano não, mano? Quatro Rockets do Dêmon não morreu, velho? Acho que depende de onde você acerta. Eu mato o Last Norte, mano. Quem pariu a piscina? Quem pariu a piscina? O Paineiro está buscando com o TPS aí. É que o Pyro fica avançando, mano. Ele não vai colocar lá na frente. Tem uma Sentra ali que é meio chatinha de destruir o local dela, mas... Não avança, não. Tem um cara aí na casinha. Tem um cara aí na casinha. Tem um cara aí na casinha aí. Pasta no carro aí, vai. É que a Sentra dá pra destruir daqui, ó. A gente fica vindo toda hora do meu lado, né? Tô fudido, mano. Tem quase Uber, mano. Proteger, então. Não vai entrar cá, não. Segura aí. Eu vou ter Uber. Quantos tu paga, Ítalo? Onde os 3 a 100? Aqui, Chico. Eu vou ter Uber. Eu vou ligar. Beleza, vai. Vou segurar aqui, ó. Como é que eu tô segurando, ó. Aí, valeu. Recua, recua, recua. Suicida aqui no TT. Beleza, vai destruir tudo. Se morreu? O que eu tinha pedido em suicídio. Vai destruir o seu bagulho e o TT. Beleza, tem TT aqui. Nossa. Eu acho que a gente não vai conseguir pegar o último, não, mas tá de boa. Se você construir, eu vou destruir dinheiro. Senhor Lazarento. Tem mais uma 100 que tá ali em cima. Caramba. Vou morrer. Nossa, por pouco. Calma e leve. Onde você tá? Ai, morri. Droga. Sentry. Dá pra... Nossa, a Sentry tá num lugar muito easy pra destruir, né? Mano, encosta num carrinho, calma. Não é pra ir mirando, né? Tem uma Sentry lá em cima, não dá pra levar. Ah, levamos o carrinho, beleza. Beleza, agora o resto é mais perto. Beleza, aqui é um Uber. Vamo lá. Vamo por cima, eu acho. Vamo por baixo, vamo por baixo e entrar lá. Por cima. Assenta lá ainda? Tá lá. Não, assenta aqui. Nossa não. Não? Beleza. Mas vamos por aqui. Vem, 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 cuidado. Eu tive que ligar, eu ia dropar, mano. De boa, de boa, de boa. Tá aqui, ó. Tem coisa aqui. Tem um TP aqui. Eu tenho quatro de life, mano. Vou morrer. Tem um TP. Ai, quebrei. Ah, vou morrer. Eu matei o cara que tava aí. Eu vou morrer. Ah, quase que morreu. Não, eu sobrevivi. Eu tô vivo. Eu fui o tarago cara. Eu sobrevivi. Ainda eu fiz Uber no engenheiro. Matei na panela. Nossa, eu errei a panela. WTF. Fica foca. Nossa, eu tava ver na galera. Tá aqui. Eu fiz o Uber no engenheiro, mano. Eu dei o do mó dó. Ele saiu do TP e eu meti a serra nele. Deixa eu curar o Jeremias. Acerta aqui. Peraí, mano. Vou dar Uber. Segura um pouco. Lota com o Reb, tá vindo. Ai, tem Uber. Obrigado. Pera. Não, não. Cadê a centro? Tá aqui, destruí já. Tem TP aqui, eu acho que tem. Tem, tem TP. Vai ficar aí? Ah, foi mal. Hahaha. Ah, velho, sai B daí, velho. Mais um acento do Down. Dober Hill nesse demo aqui. Outro acento é nossa ali em cima, mano. Vai vir um para por cima aí. Vai vir um para por cima. Sai daí, sai daí. Ele tá vindo, avisa. Ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Só do VG. Bata ele? Não. Na outra casinha lá. Ah, ele pegou um... Que puta. Com a Chico. Não dá pra mim fazer muita coisa não. Certei. Cremo, corre, corre, corre. Vou empurrar o carrinho. Será que é aquele bagulho de fazer o fone tremendo? Nossa, ele tá bugado. Onde você tá? Voltou ao lado? Carrinho. Morri. Eu vou ver o Uber no Sniper. O Uber no Sniper, o que? Pior que eu tenho o Uber mesmo. Se eu for dropar, eu digo, mano. Você vê onde tá a base deles, pelo menos. Tá no canto ali, com uma. Um TP e tudo. É onde eu vou pular lá. Tô aqui. É que não tem como ir por baixo. Tem como a gente ir pela casinha ali, mano. A gente tem que pular ali, mano. Foi, foi. Aqui, 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 aqui. Nossa, senta e dei me... Traz. Atrás. Atrás. Eu vou fazer ela matar ele, mano. Eu vou fazer ela matar ele. Matou? Caralho. Caiu tudo lá, já era. Caralho, você conseguiu, mano. Entra no... Ok. Oi, engenheiro. Fica muito longe, velho. Chega mais perto lá do... Deixa eu curar o cara ali. Nossa, acho que eu tô com um pouquinho mais de ponto que os outros. Ah, eu também acho, mano. Você tem 88. Não sei como. Tem cara aqui. Eu vi a sombra pela parede. Ah, não. Tem sniper mirando. Cuidado. Matei, um crítico. Uou, não deixava. Tem base aqui, Chico. Pai ouvindo, para ouvindo. Tem base atrás, base atrás. Não, é livre, cara. Ligaram o Uber. Ligaram o Uber. Recorre, recorre. Eu morri. Ligou o Uber ali. Faz puta, faz botinho não, velho. É o médico. Ele foi por cima. Atrás. Os caras tem o Uber ali em cima. Atrás, atrás ligaram. Morreu. Morreu mesmo? Deito. Só eu que morreu. Nossa, tá vivo. Tô vivo, mano. Morreu. Morreu mesmo? Morreu mesmo? O cara é forte dele, velho. O cara é bom mesmo. Hummm. Não, não, não. Recorre, recorre. Vou destruir a Sentry, velho. Já tô aqui, já. Ah, não deu, não deu. Morri. De novo aquele moleque vindo, mano. De novo aquele moleque vindo, mano. De novo o Uber. Onde você quiser, mano. De novo tá entrando. Ah, eu peguei o TP que é lixo. O que? Se pára, mano. Se pára, eu suicida, mano. Tem um Uber. Vamos pular? Sua janela. Tenho certeza que isso vai dar certo. Eu morri. Tá falado. Mas não? Vamos lá. É isso nada. Antes de pular, tem que ativar. Galerinha, fecha e resp... Não, isso aqui nem sério é, men. Isso é um fã. Viu, tá aí? Pô. Tô fechado. Viu. Antes de pular, tem que ativar. Mas entra aqui, mano. Mas entra aqui, mano. Tem outra coisa, cara. Vão ser felizes. Vão ser amigos. Vão brincar. Alegria, turma. WTF, mano. Aquela sentry. Cala a boca, velho. Tão falando no chat. É só multa, mano. Eu só deixo ligado porque, sei lá. É porque os inscritos gostam. A gente ficou ouvindo conversar ali. Teve umas que é legal, mano. Eu acho. Não vou ver o que é legal. O WTF, eu vou ver o Uber sozinho. O WTF, eu sei. Eita, elas me que não. Vamos curar esse tema aqui. Chara por caramba. Olha o Uber. Deixa eu ter que ter um não demo. Deixa eu ter que ter um não demo. Um Uber aqui. Muito nego pra eu curar. Muito nego. Se você tiver 10 engenheiros, eu acho que é pouco. Eu vou ter uber. Tem uber. Cadê a luz? Beleza. E aqui. Caralho, se aquele pai eu vim de novo mano. Aí vamos lá. Vamos avançar por cima mesmo. Vira ali e usa. Ou aqui mesmo né. Ih, mataram os pai mano. Nem deu. Não tem sentry aqui não. Ah, aqui não tá sentry. Fale ele. Morri, tu me bodão do cara. De faró, fiz paraíba food. Lol. Paraíba food é foda. Paraíba food. Cadê a sentry deles mano? Acho que não tem mais sentry. Nossa, esse pau. 10 segundos. Fudeu. Ah, eu não vou chegar a tempo. Suicídio. Oh, WTF. Seus trouxas. Morri. Fudeu. Fudeu. Retreat. Retreat. É uma boa partida velho. O cara é dito para os engenheiros. O nego tem as mães de falar as GGIs ainda por cima. GGIs é quando você não perde o primeiro ponto. Isso é GGIs. Isso é, pode crer. Eu não vou mostrar como defende. Vamos perder. Não. Vou pegar 12. Vou jogar de poker. Quanto tempo que eu não jogo de 12 de sword mano. Meu deus. Tá ligado fica 3 a 0 né. É. É. 3 a 0. Fala lá ó. Por que a gente tá no red agora? Eu sei. A gente é perdido com a porra. Por que tá 3 a 0? Está errando. Por que será? Estou a jogar hoje né. Ele vai falar não. Eu contato 3 a 0. A gente pegou um time. Que é separado por times. É de troca de time. Não importa como joga assim. O importante é ganhar. Eu sou autista. Se você sabe que você é autista. Então você não é autista. Vou ter Uberman. Fato! Então velho, eu tô aqui, tô aqui na pedra, ele segurou ele por enquanto, estão com o dober dele, eu escutei DR, spide DR, ai, você morreu, não, spide pyro, eles estão por cima ali, vamos dar a volta ali, vamos dar a volta ali, procura esse índice que remova, essa centra aí, não é um acento que vai ajudar muito, não vou usar, não drop, pop it, não drop it, eu mato não, parei babo man, morre não, hielo, ai, tive que recarregar, eu esqueci que eu to com a doze, droga, parei baboi, eu não posso dar rocket jam também, posso esquecer, parece heavy, isso, quatro tp, tudo level 1, parabéns gente, sistema engenharia da porra, não fiz cursinho do Senai, é isso que dá, é, nem isso, é isso, eu tô aqui no túnel, eles estão avançando aqui, embaixo, e é embaixo, é não, tem túnel em cima, não existe, ah, é, pode ter túnel em cima, é, é verdade, tô aqui, é que pode, o Jeremias de arquinho, agora, agora eu tô com confiança, maluco, você morreu? Avança não, pão, eu tenho o Uber, nossa senhora, o cara tá cagando crítico aqui, meu Deus, tem o Uber, e ae seus paraíba, corre nego, corre, mata ele mano, mata ele, ae carai, eu sei que eu ia morrer, velho, vem com um pouco aí, balanço, eita porra, tumore shot desk, uou, 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 ah, é a paz, então, o cara o nome do cara é Japachi, fericóptero Apache japonês, vai de Paira, vou subir de cima em cima, engenheiro, pilha do que pai, eu estou já, Spie down, eu acho, eu acho que ele morreu eu acho não acho que tá vivo eu tô aqui no segundo ponto no telhado eu vou avançar aí tem um telhado ali no segundo ponto saca Ah tá não se ligaram um Uber caso você é ela estou no carrinho estou te vendo Morre não caralho é um pouco aqui entre dentro só um Uber Sabe, safou de novo as coisas do maluco lá, mano. Eu acho que a gente vai ganhar. Agora sim a gente pode dar gg se a gente ganhar viu e se eu tô empurrando agora esse cara aqui tem gente lá em cima vamos lá em cima cuidado aí maluco E aí cara eu dei amanhã eu dei amanhã atrás chovinho Uber de crítico entra na casinha Uber 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 uma desvantagem relaxe a gente tem vantagem de Uber mata o médico aqui mano tem um médico aqui atrás acho que ele morreu morreu lol ele não me pegou velho eu achei que era nossa eu também pensei porra esse heavy aqui no porra de shot tô indo aí tô indo aí cheguei eu não dei uma nem em cima deu-me em cima deu-me em cima dá um diâmpago pode também não para porra esse papo porra escondido aqui Uber agora morreu não recorre corre morri e muito demo Os caras começam a apelar. Perdemos o GG Easy. É, perdemos o GG Easy. Bom, tem um simon lá. Estou atrás. Veio a minha roupinha de investigador. Vamos lá em cima, cheguei. Vai subir nego lá, vai ser legal. É legal. Já tem nego subindo já. Não, não é Spy. Não é Spy. Parece sistema. Nossa, tem uma Sentra ali. Olha, o Soldier aí está quase morrendo. É, acho que é ele. Spy do Night. Como que... Ah lá, Spy sapou. Spy sapou. Pula lá do outro lado. Lá no outro telhadinho. Lá atrás, olha. Dá um jump lá. Está voando, está vindo pescado aqui. Mata aí. Mata aéreo. Trombei nele. Eu vou morrer. Recua, recua que eu mato, recua que eu mato. Fica aí. Vou matar o médio primeiro. Eu vou ter Uber. Legal, tomei numa cara. Esquece. Mas a rola matou. Tem o Uber. Tô indo aí. Se o TPD é aí. Dá aqui, dá aqui. Dá ele pra aqui. Hello? Ahn... Um titinho. Beleza. Vamos lá pegar esse cara ali. Spy sapou. Spy de demo, mano. Não. É Spy de... Não sei, mano. Tem muita gente aqui. Se tivesse um par, ia ser mais fácil, mano. Né? O que foi fazer, mano? Tô aqui, ó. Tô te vendo. Eu vou correr no uso pra você ver. Vou cair aqui pra mim ver como tá aqui. Acho que aqui não aparece o efeito no uso. Ah, é? Esqueci. Depois eu liguei. Vamos ver o que tem aqui. Cheguei. Ahn... Tem nada. Você é normal, mas não é baixo. Recua aí, mano. Recua. Eu tô recuando. Eu vou subir de volta aqui. Révei ali. Su... Salvou nós, mano. Olha o demão aí, ó. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Caiu. Vai morrer aí, caralho. Eu tô bicho vindo, moleque. Fome esse crítico. Recua. Puta, Révei down. Nossa... Ai. O cara só não me matou porque ele não sabe usar... Os bagulho lá, aquela easy stick lá. Trigueada. Yeah. Esqueci o nome dela. O bicho vindo, moleque. Tem fire, mano. Caiu ligeiro pra sair correndo. Logo, logo eu vou ter Uber. Relaxa. Deixa eu pegar a escada aqui. Deixa eu ir na escadinha aqui. Aí, aí, aí. Peraí que eu tô com pouca vida, maluco. Vou regenerar aqui. Ah, o Révei morreu. Deixa eu perder. É que eu vou ter Uber. Caralho, peraí. Pega uma vida ali. É, pluguei Uber. Eles ligaram um crítico aí e se foder, maluco. Vai. Matei o médico. Mete o Rocket neles. Que pá, era muito feliz, gente. Deu um Deny bem laora neles. Deny. E aí. Os caras estão indo tudo pra cá, mano. Vai curar o Révei? Vou pegar a munição aqui. Vai. Oh, vamo... Tem um cara lá do outro lado. Vamo lá. Vamo pular aqui embaixo. Ok. Vamos subir escadinha lá. Se quiser dar um jump e chegar lá por cima. Aí. Morreu já. Vou chegar no berçante. Morreu, morreu, morreu. Beleza. Ele vai morrer, mano. Deixa eu segurar ele. Puta merda. Vai com a travessa aí? Não, não atravessa não. Já tô indo aí. Não, fica de boa. Vai morrer. Beleza. Beleza. Voltei. Tá onde? Tá lá ainda? Lugarzinho? Não, voltei. Já tô indo subir na entradinha. Spide demo. Spide demo atrás. Pai, não. Tem um Uber. Vou brigar. Pera, pera, pera. Deixa eu encarregar tudo. Vai acabar o bagulho, mano. Relaxa. Vamo fazer um Pyro cagar nas caça. Sou youtuber no soldier. Aí, GG. Tem Spike. Demone, mano. Olha os engenheiros ali. Olha os engenheiros ali. Os engenheiros ali. Gigi. É nóis. Ló. Se fudeu. Se fudeu. Ficatamo no pulo. É, é ilegal. Noário, Chico. Valeu. 75. 75 porra 20. Porra, Lu. Eu curei 28 mil de HP. Véio. 3 domineiros. Tá gravando? Tchau.